Ao longo dos últimos anos, em diversas ocasiões diferentes, José Aldo Júnior, o primeiro campeão peso-pena da história do UFC, falou em aposentadoria. Em 2016, inclusive, ele chegou a anunciar que jamais lutaria MMA novamente. Os motivos pelos quais o Aldo ficou nesse embrólio durante tanto tempo são muito óbvios também. Tem a ver com rejeição, o cara se sentiu desvalorizado pela empresa depois de não receber a revanche imediata com o Conor McGregor. Tinha sido sua primeira derrota no UFC, o cara era o maior campeão da história da categoria, se sentiu desprotegido pelo patrão, que, claro, tomou o lado do atleta mais rentável. E depois também uma certa baixa autoestima, o cara foi dominado e nocauteado de forma brutal duas vezes pelo Max Holloway, que domina a categoria hoje. Então, o cara tão vencedor, acostumado com as glórias, é normal você duvidar um pouco de si mesmo, cansado da rotina, já tá tanto tempo nessa, né, querer respirar novos ares. Com muita resenha e alguns incentivos, Dona White, presidente do UFC, fez o popular brasileiro revogar essa decisão e continuar trabalhando pra ele. Mas, ainda assim, ao longo de 2019, Aldo estava irredutível. Dizia em toda entrevista que, quando seu contrato expirasse, era tchau e até nunca mais. Quanto ao seu destino, uma hora falavam em boxe profissional. Chegaram a ventilar que a proposta pra lutar com os Luvões era muito maior do que a proposta do UFC. Depois falaram em boxe amador, que o sonho do Aldo era trazer uma medalha olímpica para o Brasil. Beach Soccer e até futebol de campo foram cogitados, mas quem acompanha o sexto round durante todos esses anos me ouviu dizendo, em todas essas situações, que Aldo não iria a lugar algum. E eu não tô aqui querendo posar de profeta. Até porque é muito simples entender que, aos 32 anos, a chance dele, um cara extremamente competitivo, ter sucesso de verdade em qualquer outra modalidade esportiva, a não ser aquela que ele dedicou toda a sua juventude a ela, é praticamente nula. José Aldo é tanto um competidor visceral quanto é um lutador de MMA. Cedo ou tarde, ele entenderia que, apenas nessa modalidade, ele teria como lotar arenas, fazer grandes bolsas, manter uma base de fãs já consolidada e, finalmente, teria alguma chance de chegar até o topo. E, seguindo essa lógica, pra surpresa de absolutamente ninguém, Dana White revelou à ESPN americana ontem à noite que o campeão do povo renovou por mais oito lutas com a empresa. E oito lutas, por mais que seja um número padrão pra renovações no Ultimate, não é um número de quem está com dúvidas sobre o futuro próximo, sobre o curto prazo. José Aldo tem uma média de menos de duas lutas por ano, desde que ingressou no UFC. Ou seja, ele só estaria livre novamente depois de ter completado 37 anos. Entrevista ao Combate.com, Dedé Pederneiras, líder da Nova União e principal treinador do José Aldo, disse acreditar que seu pupilo tem potencial pra ser campeão de novo. E é claro que faz parte do trabalho do Dedé ter esse tipo de confiança. E o Aldo também tem potencial pra isso. Mas, sendo brutalmente honesto com vocês, meus amigos, a essa altura do campeonato, eu até acho isso possível, mas não mais provável. Tá claro pra mim que o Aldo não vai vencer o Max Holloway e a sua última atuação contra o Alexander Volkanovski em pleno Rio de Janeiro foi uma das piores que eu já vi do Aldo no UFC. Assinar um contrato não é uma injeção automática de ânimo. Ah, Renato, mas ele tem margem de crescimento. Ele pode lutar bem melhor e eventualmente vencer o Volkanovski. O Max Holloway pode migrar pra categoria de cima. Ou até o Frank Edgar pode dominar ele e ter um novo campeão. É verdade, esses cenários até podem acontecer. Mas e a renovação? A categoria tem bons novos nomes chegando muito forte. Como o Zabito Magomed Sharipov e até o Brian Ortega. Sim, eu fico feliz do cara ter finalmente entendido que MMA é o seu forte, do cara é querer entrar de cabeça enquanto houver vigor. Ele é um competidor importantíssimo pro nível da categoria crescer. Top 5, top 3 indiscutível. Importantíssimo historicamente e também hoje em dia e até no futuro para o mercado brasileiro. Agora, em relação à conquista de cinturão ou reconquista de cinturão, francamente eu tenho minhas dúvidas. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre essa renovação de contrato do José Aldo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Muito obrigado pela audiência de sempre. Estamos chegando aí a 115 mil inscritos no canal do YouTube. E sigam a gente no Instagram. O link é o primeiro aqui na descrição. Todas as notícias do dia a dia. Os meus dois centavos um pouquinho mais curtos estão por lá. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima. E aí